Muito bem, estamos aqui na Vila São José, aqui é o Luiz Carlos. Luiz, você está dizendo aqui que realmente foi uma revolução que aconteceu aqui na Vila São José, né? Aqui foi uma revolução muito grande, porque tem um povo aí que estava na prefeitura só prometendo. Passou 16 anos na prefeitura e não fez nada aqui no bairro. O Cássio foi dizer que esse bairro não estava no mapa. Aí ele, esse que entrou agora, ele fez... Quem é o... O Fabio Gentil. O Fabio Gentil prometeu e cumpriu, a palavra que ele disse aqui, ele cumpriu para nós, ele cumpriu. Porque esse bairro aqui, eu acho que nem jumento carregado de jacar, não passava nas grotas que tinha. Tinha muito buraco. Tinha muito buraco e ele prometeu e garantiu. Então o homem desse, eu acho que para mim... Hoje aqui todas as ruas estão calçadas, né? Todas as ruas estão calçadas. Hoje a pessoa pode andar de carro, de moto, ninguém vê negócio de buraco, ninguém vê nada. E o homem, para mim, o que ele fez aqui nesse bairro, para mim, eu acho que ele merece mais um voto de confiança aqui nesse bairro. Ele merece o que ele fez. Porque os que entraram aí, para trás aí, 16 anos, 17 anos, que passaram nessa prefeitura aí, eles não fizeram nada. Se ele tiver cara de vir aqui ainda, dizer que fizeram uma coisa aqui nesse bairro ainda, eu vou dizer mesmo que eles são muito mesmo cara de pau. Porque eles não fizeram. Eles não fizeram nada. E eu estou próprio para desmentir, qualquer um que chegar bem aqui dizendo que fizeram alguma coisa aqui, passada aqui, que eles não fizeram nada. Esse negócio tudo foi feito, foi agora nesse governo do Fabio Gentil que teve aqui, tudo. Então é por isso que o homem, mesmo para mim, eu mesmo lá em casa, eu mesmo vou votar nele. Já está garantido. Porque se não fosse ele, não está na situação que nós estamos aqui não, nesse bairro aqui não. Isso era uma lama, isso era um lameiro. Como é que você define hoje a Vila São José? Ah, hoje a Vila São José está no top do bairro mais bonito do Dendinho de Caxias. É mesmo? Só por causa desse calçamento que ele fez, garantiu e fez e o homem não tem palavra. Para mim, ele tem palavra. Porque o tanto que veio aqui dizer que fazia e nunca fez, ainda andou, foi botando umas cascascas, da velha, desse pincho velho, desse assalto velho, não foi nada não. Chegando aqui, trazendo aqui, fazendo a maior porcaria aqui nessa rua aqui, batava um bicho, na hora que dava uma chuva, ficava aquele lameiro velho. E nunca fez nada. Esses governantes para trás aí, para mim, você ainda vem aqui ainda pedir voto aqui, é muito cara de pau, tá vendo? É muito cara de pau. Agora, esse governante que entrou agora, esse merece um voto de confiança, porque ele fez, ele cumpriu e fez. E muito cumpriu, deu a palavra e não fez. E ele entrou, primeiro mandado dele e já fez o que vai. Porque o bairro aqui está no topo, aqui da Caxia, aqui o bairro da Vizão Zé está no topo.